Bom, parece que o monopólio do chat EPT tá começando a chegar ao fim. Várias empresas aí tão entrando nesse mercado de LLMs, desses algoritmos de inteligência artificial que geram textos, códigos e várias outras coisas. Não, o concorrente direto ali do chat EPT, o Google Bard, que foi lançado alguns meses atrás, já começou ali a competir com o produto da OpenAI e começar a ameaçar ali esse negócio. Mas agora um novo concorrente entrou no mercado, e que ele possui algumas características que parecem até melhor do que o chat EPT. Como, por exemplo, conseguir trabalhar com textos maiores, aceitar a importação de arquivos e trabalhar com mais de 100 mil tokens. Ou seja, você pode fazer o upload de uma transcrição de um podcast de 3 horas, e o negócio vai conseguir ler tudo, e você vai conseguir conversar com ele sobre todo esse conteúdo dessas 3 horas. Porque até então esse foi um dos problemas do chat EPT, de existir um limite de memória. De forma que se você, sei lá, colasse um pedaço de texto muito grande, o chat EPT simplesmente não aceitaria aquilo. Ou se a sua conversa se tornasse muito longa, ele começaria a esquecer o início da conversa. E esse novo modelo de LLM tem um nome meio curioso. Ele foi desenvolvido pela Anthropic, mas o nome dele é Claudê. Bom, tô terminando de editar o vídeo aqui, mas eu percebi que é necessário fazer uma observação sobre o nome desse algoritmo. Porque na verdade o Claudê, em inglês, ele está sendo pronunciado como Cloud. Uma referência óbvia à palavra Cloud, que significa nuvem em inglês. Então eles escreveram de uma forma diferente, mas no fundo provavelmente eles estavam querendo se referir a Cloud de nuvem. E se a gente fosse aportuguesar essa palavra, a gente poderia chamar de Cloud. Pronunciar o E com som de I, o que talvez ficasse um pouco mais natural. Mas pra mim em Claudê parece que é muito mais divertido. Né? Chat GPT. Claudê. Bom, mas enfim, achei que fazia sentido trazer essa informação aqui. Porque se vocês ouvirem Cloud por aí, muito provavelmente estão se referindo a esse algoritmo. Mas enfim. E na verdade esse modelo que foi lançado é o Claudê 2. Porque algum tempo atrás essa empresa já tinha lançado o Claudê 1. E a princípio o Claudê 2 vai competir diretamente aí com o GPT-4 da OpenAI. Então vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Bom, então a gente tem aqui o site da Anthropic. Bom, e aqui eles dizem que eles estão muito felizes de anunciar o Claudê 2. O novo modelo deles. Que aumentou em performance e consegue trabalhar com respostas maiores. E que o algoritmo acertou 76% no Bar Exam. Que é um exame famoso nos Estados Unidos para advogados. E que tá sendo utilizado bastante aí pra validar essas inteligências artificiais. Mas assim, aqui já fica claro que talvez esse Claudê 2 não seja tão inteligente quanto o GPT-4. Talvez pra algumas coisas ele seja bom, mas nesse teste aqui, o GPT-4 por exemplo. Fez 90% de acerto. Como mostra aqui nessa notícia da Forbes. Que o GPT-4 ficou em 90% ali do teste Bar. Aqui por exemplo, eles dizem que o Claudê 2 ficou no percentil 90% no teste GRE. Enquanto supostamente o GPT-4, nesse teste GRE, ficou no percentil 99%. Ok, então definitivamente o Claudê 2 não é melhor que o GPT-4. Mas por que então que essa empresa tá se achando competitiva e tá lançando esse negócio? Bom, talvez o grande lance aqui que eles tão anunciando que esse Claudê vai fazer. É em relação ao número de tokens que o negócio consegue utilizar. Que os usuários podem inserir até 100 mil tokens em cada prompt. E isso é muita coisa. O limite por exemplo do ChatGPT 3.5 Turbo. Que é a versão grátis do ChatGPT. O limite é de apenas 4 mil tokens. 4 mil e 96. Então uma inteligência artificial que aceita 100 mil tokens. Pode ser bem útil. Porque você poderia, por exemplo, fazer o upload de um arquivo PDF, por exemplo. Ou como eu citei anteriormente, a transcrição inteira de um podcast de horas de duração. E o algoritmo conseguiria se lembrar do início ao fim da conversa. Ele conseguiria entender todo o contexto. Então sei lá, se você fizer o upload de um capítulo inteiro de um livro, o negócio vai entender. Ele vai conseguir entender e abstrair em cima de todo esse conteúdo. E além disso, a princípio, esse Claudê vai conseguir trabalhar com códigos. Então aqui nesse vídeo eles estão fazendo uma pergunta pedindo pra ele analisar um arquivo. Um arquivo JS. Um arquivo em JavaScript. E a princípio ele consegue gerar códigos a partir disso. E o fato dele aceitar 100 mil tokens é uma coisa bem interessante. Porque você poderia, sei lá, colar ali um código inteiro. E o negócio conseguiria abstrair em cima disso. Que esse talvez seja um dos problemas do ChatGPT no momento. O fato dele ter um limite ali de tokens que você consegue inserir no negócio. Então às vezes você tá com um bug em um pedaço de código. Só que você não pode simplesmente copiar o negócio inteiro e colar no ChatGPT pra ele descobrir qual é o problema. Porque às vezes a quantidade de linhas de código que você tem é imensa. Então apesar do GPT-4 da OpenAI ser mais inteligente. Esse limite ali que eles impõem da quantidade de tokens que você pode colocar na sua resposta. Quando você tá conversando ali com o ChatGPT é bem limitante. Mas beleza, então vamos vir aqui e vamos tentar usar esse negócio. A melhor coisa é aprender na prática, né? Ver como é que ele funciona de fato. Vou colocar aqui meu e-mail pra fazer meu cadastro. Beleza. Ok, eles me mandaram um código de acesso no meu e-mail. Vou colar o código aqui. E vamos fazer login. E não deu certo. Eles tão dizendo aqui que o Cloud AI está apenas disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido. E que eles tão trabalhando para expandir para outras regiões. Isso é uma coisa bizarra. Os caras lançam um suposto concorrente do ChatGPT. E o negócio não tá disponível pra todo mundo. O negócio funciona apenas nos Estados Unidos e no Reino Unido. O que é uma coisa meio absurda nos tempos de hoje. Bom, então o Cloud D2 definitivamente não é um competidor direto aí do ChatGPT ou do GPT-4. Porque além de supostamente ali pelos testes ele ser inferior em raciocínio. Ele nem tá disponível aqui pra gente utilizar. Né, vamos ser sinceros. Isso é uma grande sacanagem. Como é que alguém lança um produto que não tá disponível aí em diversos países? Né, a empresa tá tentando concorrer aí nesse mercado de inteligência artificial. E nem disponibiliza o produto deles no lançamento pra diversos países. Limita ali apenas para os Estados Unidos e pro Reino Unido. Uma coisa absurda. Bom, só que agora esse algoritmo aí, o Cloud D2, ele vai ter que competir com uma outra funcionalidade. Que foi lançada recentemente pela OpenAI no ChatGPT. Que é o Code Interpreter. Que é basicamente a possibilidade de você rodar códigos. Principalmente Python, por enquanto. Dentro do ChatGPT. De forma que o algoritmo consiga rodar esse código e dar um output pra você. O que é uma coisa meio mágica. Então vamos ver isso daqui funcionando. Se você tem assinatura paga do ChatGPT. Você vem aqui em cima e você consegue acessar o Code Interpreter. Que ainda tá na sua versão beta. E o mais louco desse negócio é que você consegue fazer o upload de arquivos. Então supostamente aquele limite de tokens que existia. Na conversa aqui que você tinha com o algoritmo. Ele se tornou maior. Porque em alguns testes ali que algumas pessoas fizeram. Você pode fazer o upload de arquivos de Excel, por exemplo. De até 100 MB. E tem gente dizendo que conseguiu fazer o upload de arquivos de 200 MB. Ou seja, agora dá pra trabalhar ali com o ChatGPT. Usando grandes conjuntos de dados. O que é uma coisa bem interessante. Bom, então eu separei aqui um arquivo que eu quero testar aqui com vocês. Nesse Code Interpreter. Que é um arquivo bem grande. Sei lá, com mais ou menos 13 mil linhas aqui. Com informações sobre o mercado imobiliário da cidade de São Paulo. E foi eu mesmo que criei esse dataset aqui. Esse conjunto de dados em 2019. Então vamos fazer o upload desse arquivo aqui no Code Interpreter do ChatGPT. Pra ver como é que ele consegue analisar esse negócio. Bom, então eu tô anexando aqui na mensagem. Esse CSV. Com essas informações sobre o setor imobiliário da cidade de São Paulo. E eu vou colocar junto aqui um prompt. Pra ele fazer uma análise desse arquivo. Beleza, então eu criei esse prompt aqui. Tô pedindo pra ele analisar o documento. Que possui informações sobre imóveis na cidade de São Paulo. E pra ele criar um gráfico. Mostrando os bairros que possuem o valor mais caro de aluguel. E eu dou aqui uma dica pra ele. Que ele precisa filtrar a coluna Negotiation Type. Pelo termo RENT. Vamos ver se o negócio funciona. Beleza, então eu vou dar um play aqui no negócio. Mandei esse prompt aqui pra ele. E ele tá aqui pensando. Vamos ver. Ó, ele já tá acessando o documento. Conseguiu acessar o .csv. O arquivo que eu passei pra ele. Ele tá analisando aqui as colunas do documento. E como solicitado, ao princípio ele vai gerar aqui um gráfico. Como eu pedi pra ele. E ele tá aqui colocando o código em Python. Pra gerar esse gráfico. Holy shit. Bom, pra ser bem sincero, eu tô meio chocado. Sinceramente, até dá meio que um negócio ver isso aqui. O ChatGPT conseguiu criar o gráfico. Exatamente como eu pedi pra ele. E ele fez um top 10 aqui dos bairros com preço médio maior de aluguel. Então a princípio ele tá dizendo que o Itaim Bibi tem o maior preço de aluguel. Lembrando que esse dataset é de 2019. Então ele diz aqui que o preço médio do aluguel seria de cerca de um pouco mais de 8 mil reais. Depois seguido do bairro Iguatemi, aí Alto de Pinheiros, Moema, Jardim Paulista, Campo Belo, Brooklyn, Vila Olímpia, Pinheiros e Vila Madalena. Sendo que a Vila Madalena seria o mais barato desses 10 bairros. Com uma média de aluguel um pouco abaixo de 5 mil reais. Bom, eu não moro em São Paulo. Mas como fui eu que criei o dataset há 4 anos atrás. Eu acredito que essa informação aqui está correta. E tendo em vista que o chat de APT só pegou os dados e transformou nesse gráfico. Tem grandes chances disso aqui realmente estar correto. Então quem mora aí na cidade de São Paulo puder dizer aí nos comentários se realmente essa informação faz sentido. Só que muito provavelmente o valor do aluguel hoje em dia já deve ser muito mais caro do que isso aqui. Acho que morar no Itaim Bibi hoje em dia já deve custar mais de 10 mil reais em média por mês. Uma coisa absurda, vamos ser sinceros. Bom, então esse Code Interpreter é realmente uma coisa muito massa. Porque tu consegue aqui, como eu mostrei pra vocês, fazer o upload de um arquivo. Pedir pro chat de APT usar esse arquivo como base e responder coisas a partir disso. E até criar gráficos, por exemplo. Então sei lá, muito provavelmente eu vou ter que fazer um outro vídeo ali mostrando o Cloud D2 funcionando. Já que eles não me deixaram usar o negócio. Porque eu não estou nos Estados Unidos e no Reino Unido. Nós não fazemos parte do clube dos países desenvolvidos que falam inglês. Mas como a gente viu aqui com o teste desse Code Interpreter do chat de APT. Sinceramente, todos esses concorrentes aí que estão saindo. Eles vão ter que ser muito bons pra conseguir desbancar a OpenAI se eles quiserem. Eu sei que está tendo muitos avanços em modelos open source. E eu acho que isso é realmente importante. Mas a verdade é que a OpenAI com o GPT-4 e essas novas funcionalidades está destruindo e dominando o mercado. A única coisa que faltava pra isso aqui ficar perfeito. E se isso aqui fosse, sei lá, integrado com o Jupyter Notebook. De forma que eu pudesse, sei lá, editar isso aqui. Se eu quisesse. Que eu conseguisse fazer pequenas alterações aqui no código pra mudar alguma coisa. Mas isso é uma coisa que não é possível fazer no momento. Se eu quiser fazer qualquer correção aqui nesse código. Eu vou ter que pedir um novo código pro algoritmo. O que faz com que a experiência de usuário não seja o ideal. Bom, mas é isso aí. Então a profissão de analista de dados ou de cientista de dados tá fadada a desaparecer. Já que tu pode simplesmente escrever um prompt. E o negócio analisa os dados e faz tudo que você precisa.